Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades. Com Tato Takan e Professor Mauri. Então segura a cadeira porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Takan e aqui do meu lado o ratinho de laboratório, o Professor Mauri. Rau, cabalari. É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Takan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse podcast que vai dominar o mundo. O que vamos fazer nessa noite? E eu ia fazer alguma brincadeira do tipo que você também tem pelo branquinho e quando tá com sono fica com os olhos erguendo. Tipo um rato de laboratório, mas a sua piada de pink cérebro superou. Superou. Você merece. Você merece. Só os velhos entenderam essa, né? Tá aqui um biscoito, Mauri. Parabéns. Mas, Professor Mauri, antes de falarmos dos 10 maiores experimentos psicológicos, quero só relembrar você, querido ouvinte, da nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe. Pode ser um podcast da Rede Geek? Pode. Pode ser um Eu Não Acredito? Ou um Top 10? Pode. Mas também pode ser um Naruhodo. Pode ser um Nerdcast. Pode ser um Radiofobia. Pode ser um Vai Passar. Pode ser até um Papo de Gordo. Se você gostou, compartilha. Você ajuda demais os produtores de conteúdo fazendo isso. Mas, Professor Mauri, do que mesmo a gente vai falar hoje, Professor Mauri? A psicologia, seu Tato, ela rendeu frutos poderosos no avanço da espécie humana, especialmente no que se diz respeito à nossa vida em sociedade. Mas, alguns cientistas, eles acabaram elaborando experimentos para comprovar teses que são, assim, no mínimo, questionáveis. Então, assim, de verdade, esse é um Top 10 para falar de experimentos psicológicos errados, que realmente são os mais escrotos de todos os tempos. É, tem uma galera que não sei por que levantou da cama, né? O cara acorda e fala assim, já sei, vou ferrar o gay. Os odontologistas todos são azedros, amados. Sádicos. 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 E isso não é uma crítica aos psicólogos, muito pelo contrário. Nós amamos os psicólogos. Todos nós, aqui da Rede Geek, recomendamos. Faça a terapia. É a melhor coisa que você pode fazer da sua vida. Mas os pesquisadores em psicologia já deram seus tiros no pé. Então, para formar esse Top 10, nós estamos tomando com base o quanto esse experimento utilizou práticas questionáveis e, ou pouco, ligou para o bem-estar de suas cobaias. Nossa, segura a cadeira que hoje vai ser bravo. Então, faça a sua lista, porque começou o Top 10. Na décima colocação, abrindo esse Top 10, o experimento de racismo de Jane Elliot. De racismo? É, seu Tatarcã. Após o assassinato do pastor Martin Luther King Jr., em abril de 1968, a professora Jane Elliot decidiu realizar um experimento sobre racismo com seus alunos da terceira série. Pera aí, da terceira série? Isso mesmo. Meu Deus. O que ela fez? Ela separou as crianças de acordo com a cor dos olhos. Então, ela criou um motivo científico qualquer, entre aspas, né, científico, e afirmou que as crianças com os olhos castanhos eram melhores que as que tinham olhos claros. Meu Deus, criando uma frustração absurda nas crianças. E aí, no pouco tempo até o intervalo, os alunos já tinham se separado em grupos de acordo com a cor dos olhos, e as crianças com os olhos escuros começaram a descrever os colegas do outro lado como preguiçosos, estúpidos e atrapalhados. Isso, entre outras características negativas. Caramba, e o que é mais doido é que, ao invés de pegar a cor de pele, ela trabalhou com a cor dos olhos. Isso gerou o mesmo comportamento que a gente espera dentro de uma relação social racista. E um detalhe, né, os alunos com os olhos claros, eles começaram a cometer mais erros, enquanto os dos olhos castanhos tiveram aquele belo boost de confiança. Que doideira! Aí, na semana seguinte... Não para aí, viu? Na semana seguinte, a professora, ela inverteu a situação e apresentou novos dados científicos, entre muitas aspas, que trocavam os papéis dos grupos. A galera de olho claro é que é mais inteligente, a galera de olho castanho é que é burra! É isso? É isso aí, ela inverteu a situação. Que horrível! Mas isso gerou uma situação um pouco diferente, porque os alunos de olhos claros, como eles já tinham passado por preconceito e humilhação, eles olharam agora para esses novos membros dos olhos castanhos de um jeito menos cruel. Que doideira! Só que a professora repetiu esse experimento diversas vezes ao longo dos anos, sendo criticada por vários pais por tratar crianças brancas de forma cruel. Isso meio que comprovando o ponto que ela queria fazer. Que doideira! Eu não sei depois de você fazer essa explicação toda se eu sou contra ou a favor, que ela mostrou os valores e de como a nossa sociedade sofre por conta do racismo, mas ao mesmo tempo e completamente frustrante para as crianças. De crianças da terceira série! Na terceira série! Isso é uma puta mansão! Nove! Na nona colocação, vamos com o experimento Milgram. Eu acho que eu já vi um documentário sobre esse experimento. É, professor Mauri, esse experimento realmente aparece em vários documentários e artigos, porque ele acabou virando uma referência de terapia comportamental, apesar de algumas circunstâncias bem perturbadoras. Mas como que foi? No início da década de 60, após acompanhar os julgamentos de Nuremberg, onde soldados nazistas que estavam sendo julgados alegavam ter apenas seguido ordens, quando confrontados com as atrocidades que eles cometeram, Stanley Milgram decidiu explorar os limites da obediência a figuras de autoridade e da consciência pessoal. A sua intenção era ver até aonde as pessoas seguiriam comandos, mesmo se isso levasse alguém a se machucar. Caramba, ele queria reproduzir o que estava acontecendo dentro do sistema nazista. Não, e que bem ou mal acontece em toda a nossa sociedade, né? Quando tem alguém que tem uma autoridade te dando uma ordem, o quão você está disposto a fazer algo porque você recebeu uma ordem dessa pessoa, mesmo você vendo que está machucando ou ferindo alguém. No começo desse experimento, os participantes eram apresentados ao seu parceiro para que criassem uma conexão. Criar vínculo. Você tem que saber quem você está machucando. Só depois disso, sorteavam quem seria o, entre aspas, professor e o outro, entre aspas, aluno no teste. Acontece que o aluno sempre era o mesmo ator contratado para o experimento, que era levado para uma outra sala na qual ele não podia ser visto mantendo contato por um rádio. Ou seja, o professor sabia que a pessoa estava lá do outro lado, não enxergava, mas ouvia através do rádio o que estava acontecendo. Exatamente, ele estava só ouvindo o que estava acontecendo. O, entre aspas, professor se sentava na frente de um gerador elétrico com uma série de interruptores marcados com voltagens que iam de 15 a 450 volts e eram instruídos a fazer perguntas de formulário ao aluno. E esse aluno, quando erasse uma questão, lembrando que era um ator, tá bom? recebia um choque que ia aumentando de potência. Obviamente, os choques não eram reais, né? Era uma simulação, até por isso que o aluno era um ator. Mas os participantes, mesmo sem saber disso, chegaram a administrar choques de até 300 volts seguindo o protocolo. É o protocolo, então eu vou fazer. Tô seguindo ordens. E o que é mais chocante... Nossa, não foi por querer, não foi por querer. Mas o que é mais chocante... Ainda foi o terço de participantes que chegou a 450 volts, ignorando os pedidos desesperados do ator e todas as indicações de que a voltagem era extremamente perigosa. Muitos deles nem pestanejaram quando o ator parou de responder no rádio. Caraca, velho. E se você ficou tão embasbacado quanto eu quando descobri esse experimento, é possível encontrar gravações dele no YouTube. E é um tanto bizarro notar como as pessoas perdem completamente o guia interno se a pessoa acima delas for autoritária o suficiente. O que dá pra entender a maneira como várias sociedades sofreram repressões e ainda assim eles mesmos vigiavam os seus pares da liderança. Tipo, isso aconteceu no nazismo, isso aconteceu em vários governos. E isso é tão forte que até hoje tem pessoas que falam que não existiu nazismo, ditadura militar e por aí. Na oitava colocação, vamos com o experimento das expressões faciais. Essa é a minha cara de desapontado, Maurício. Nossa, cara, esse experimento é pra deixar desapontado mesmo. Com a humanidade. Com a humanidade, o negócio é complicado. Em 1924, o estudante de psicologia da Universidade de Minnesota, Carney Landis, desenvolveu um experimento para determinar se emoções criam expressões faciais específicas para cada uma delas. Ah, é um experimento bem de boas, Maurício. Eu estou feliz, eu dou um sorriso, eu estou triste, eu abaixo a sobrancelha e faço aquela tipo a máscara do teatro, né? Uma sorrindo e outra triste. É isso aí, mais ou menos pra tentar determinar se nós temos uma mesma reação ao sentir alegria, tristeza, horror, choque, desgosto e por aí vai. Ainda mais parando pra pensar, em 1924, cada vez mais a gente estava tendo contatos com outros lugares do mundo e as culturas, até por conta dos meios de transporte mais rápidos, estavam cada vez mais em contato uma com a outra. É muito legal você ter uma compreensão da humanidade toda. Será que todos nós, seres humanos, independente de cultura, reagimos da mesma forma? Aos mesmos sentimentos? Parece legal, Maurício. O que deu de errado aí? É, vamos lá. A maioria dos participantes do experimento eram alunos que foram levados ao laboratório e tiveram linhas e círculos pintados em seus rostos para registrar as expressões. O que faz sentido, porque, ah, eu quero ver o movimento da linha, marcações. É, eu ainda não entendi. E aí depois eles foram expostos a uma variedade de estímulos elaborados para gerar reações fortes, como ver pornografia, colocar uma mão num balde cheio de sapos, entre outras bizarrices. Tudo isso enquanto eram fotografados. Tá. Mas a parte mais controversa vem no último teste, quando os alunos recebiam um rato vivo e eram instruídos a decepar sua cabeça. Quê? E apesar de todos ficarem repugnados com o comando, um terço deles arrancou a cabeça do bichinho. Nossa, tadinho. E a situação piorou pelo fato de praticamente nenhum deles ter ideia de como fazer isso de um jeito menos horrendo e doloroso, fazendo com que os pobres ratos ficassem sofrendo consideravelmente até seus momentos finais. Que horrível! E nos casos em que os alunos se recusavam a decepar a cabeça do ratinho, o próprio Landis removia a cabeça das cobaias na frente dos alunos. Ah, não! Aí ela não! É, tu não é louco. Não, velho! E o estudo comprovou, no fim das contas, é que as pessoas são capazes de fazer praticamente qualquer coisa quando comandadas. Que é basicamente a experiência que eu falei! É, isso aí. Já que não foi possível comprovar que temos todos os tipos específicos de expressões faciais, como ele queria fazer a partir do seu teste. Ou seja, é o mesmo que ele... Nossa senhora, que horrível! Horrível. A diferença é que esse é mais escroto, porque além de tudo machucou os... Machucou não, né? Matou os ratinhos. Sete. Nossa, é de uma colocação! Então vamos com o experimento de aprisionamento de Stanford. Eu acho que eu já vi esse também num documentário. Ou em uma série de TV. Volta e meia referencia, professor. Mas vamos lá. O experimento de aprisionamento de Stanford também é um experimento psicológico bem famoso. Ele tinha como objetivo investigar o comportamento humano em uma sociedade na qual indivíduos são definidos apenas pelo grupo. Em 1971, esse experimento foi patrocinado pela Marinha Americana e realizado por uma equipe de pesquisadores liderada pelo professor Philip Zimbardo. Voluntários eram recrutados por anúncio de jornal, em sua maioria alunos da universidade, e eles fizeram papéis de guardas e prisioneiros que viviam em uma prisão, entre aspas, simulada no subsolo do prédio da faculdade de psicologia. Os guardas, entre aspas. Tudo entre aspas, tá? Tantos guardas quanto prisioneiros, tá bom, gente? Era só um experimento. Os guardas receberam bastões de madeira e uniformes de estilo militar e óculos de sol espelhados para evitar o contato visual. Os voluntários selecionados como guardas trabalharam em turnos e podiam voltar para casa nas horas livres. Certo, beleza. Agora, os prisioneiros vestiram apenas roupões sem roupa de baixo e chinelos de borracha. Mas para aumentar o desconforto e desorientação dos voluntários, eles receberam números ao invés de nomes. Esses números eram costurados nos seus uniformes e os voluntários tiveram que usar meias calças apertadas em sua cabeça para simular que seus cabelos estivessem raspados. Além disso, eles eram obrigados a utilizar correntes amarradas em seus tornozelos como um lembrete permanente de seu aprisionamento e subjugação. Caramba, tem isso nessa parada. É tensa a parada. É para ser realista. Principalmente se você era um prisioneiro, né? O pessoal do guarda até agora está de boas. Ganhou um alto escuro, um porrete e um uniforme e podia voltar para casa. Mas pelo lado dos prisioneiros, você já percebe que vai dar ruim essa merda. Não tem como dar certo. Os prisioneiros não receberam nenhuma instrução antes do dia que foram convocados. No dia anterior ao aprisionamento, os guardas foram convocados para uma reunião de orientação, mas não receberam nenhuma instrução formal. A única coisa proibida era a violência física, apesar deles estarem com os bastões. Então, em linha bem gerais, eles foram incumbidos de gerir a prisão, recorrendo a quaisquer métodos que julgassem necessários, mas sem violência física. Realmente, acho que tem tudo para dar errado. Agora, os prisioneiros não receberam nenhuma instrução antes do dia que eles foram de fato convocados. Sem aviso algum, eles foram acusados de roubo armado e presos pelo verdadeiro departamento de polícia local de Palo Alto, que cooperou nessa parte do experimento. Caraca, velho! Os prisioneiros passaram pelo processo de identificação regular da polícia, incluindo a tomada de impressão digitais e fotografias e foram informados de seus direitos. Depois disso, eles foram levados até a prisão simulada, aonde foram revistados, higienizados e receberam seus números. Pesado, mano! Imagina o desespero! A coisa toda descambou rapidamente. Os prisioneiros sofriam e aceitavam tratamentos humilhantes e sádicos por parte dos guardas e, como resultado, começaram a apresentar severos distúrbios emocionais. E depois, no primeiro dia relativamente sem incidentes, no segundo dia, eclodiu uma rebelião. Caraca, velho! Um dia só, né? Os guardas voluntariaram-se para fazer horas extras e trabalhar em conjunto para resolver o problema, atacando os prisioneiros com extintores de incêndio e sem a supervisão do grupo de pesquisa. Caralho, mano! Depois disso, os guardas tentaram dividir os prisioneiros e gerar inimizades entre eles, criando um bloco de celas para os bons e um bloco de celas para os ruins. Com o primeiro grupo, ou seja, os favoritos dos guardas, tinham condições humanitárias, enquanto os ruins chegaram a dormir sem roupa no chão de concreto. Mano, que absurdo, né? Houveram até relatos de atos de humilhação sexual. Alguns guardas se voluntariaram a fazer hora extra e não remunerada para manter a prisão nas condições grotescas que eles tinham estabelecido. Caralho, eles criaram ali um grupo e falaram, velho, vamos manter aqui... Não, eu faço questão, eu faço hora extra de graça aqui. Para manter o negócio, o pessoal está perdendo a cabeça? Está saindo do controle? Que absurdo. E conforme a situação piorava, Zimbardo se envolveu cada vez mais e perdeu a noção de realidade. Vários voluntários da sessão de prisioneiro tiveram uma série de complicações físicas e psicológicas, com alguns deles entrando em greves de fome para protestar as condições surreais às quais estavam submetidos. Até onde foi isso? Tipo, alguém teve que morrer? Cara, realmente o experimento foi abortado bem antes da data de conclusão, durando apenas seis dias ao invés de duas semanas, que era a primeira ideia. 50 pessoas visitaram essa, entre aspas, prisão durante o experimento, e apenas uma delas questionou a ética do que estava sendo feito. E se você ficou curioso sobre essa doideira, tem três filmes baseados no experimento de Zimbardo. Um alemão chamado Das Experiment, que é tipo, o experimento. A sua refilmagem, em inglês, The Experiment, que também é o experimento. E o mais recente, The Stanford Prison Experiment, ou seja, o experimento da prisão de Stanford. Na sexta colocação, o estudo monstro. Monstro? Cara, o estudo monstro, ele foi feito com 22 crianças órfãs. Não, para, para, para. Crianças órfãs, você já para. Não, é... Com criança já é horrível, criança órfã é muita mancada. Ou vai ser um experimento caído, ou um filme da Disney. Nossa, que horrível, cara. Mas, no caso, estamos falando de um experimento aqui, que aconteceu em 1939, nos Estados Unidos, e foi conduzido pelo cientista Wendell Johnson, da Universidade de Iowa. Seu objetivo era estudar como os distúrbios da fala, como gagueira, aconteciam. A gente já falou disso em algum lugar, né? A gente já falou aqui no Top 10 sobre isso. Meu Deus. Eles separaram as crianças em grupos de controle e de experimento. Metade delas receberam uma terapia de fala positiva, enquanto a outra metade recebeu uma terapia negativa. Ou seja, enquanto as crianças do grupo positivo eram incentivadas e auxiliadas a melhorar a sua fala, as crianças do grupo negativo eram frequentemente repreendidas quando cometiam erros e eram chamadas de gagas o tempo todo. Meu Deus, cara. Que horrível. Enquanto as crianças com gagueira do grupo positivo foram curadas do seu distúrbio de fala, muitas crianças que não tinham nenhum distúrbio e que eram do grupo negativo desenvolveram impedimentos e outros traumas psicológicos que perduraram por suas vidas inteiras. Que horrível, velho. Quando apresentou os seus resultados, os colegas de Johnson ficaram horrorizados com o que o doutor tinha feito e ocultaram a pesquisa como um todo, já que ela tinha saído na mesma época em que as atrocidades nazistas foram descobertas. Caralho. O experimento ressurgiu apenas décadas depois por uma nova audiência de pessoas em choque. A Universidade de Iowa se desculpou publicamente em 2001, muito depois da morte de Johnson, que gozou de uma longa e reputada carreira. Que bosta. 5 Na quinta colocação, vamos com o pequeno Albert. Gostou da minha pronúncia de Albert? É, bonito mesmo. Alberto. Ou conhecido como Albert. Albert. No final da década de 1910, há mais de um século atrás, o cientista comportamental John B. Watson estava pesquisando a possibilidade de condicionar reações emocionais em humanos. Algo similar ao que Pavlov tinha feito com cães. Ou seja, ele queria adestrar o humano. Já dá pra perceber que vai dar bosta. Uma das cobaias de Watson era um bebê chamado Albert, que tinha apenas 9 meses. Ô mano, qual é o problema dessa galera, velho? É um bebê doente. A criança foi exposta a uma série de estímulos, incluindo um rato branco, um coelho, um macaco, máscaras e jornais pegando fogo. A princípio, o Albert não teve nenhuma reação específica a esses estímulos. Mas numa segunda rodada, Watson fez um barulho alto ao martelar um cano de ferro enquanto Albert recebia o rato branco, fazendo o bebê chorar de susto. Eu tô com medo de onde isso vai chegar. Depois de algumas repetições dessa sequência, o bebê começou a chorar assim que botava os olhos no rato branco, provando a tese de Watson. E pra piorar, tudo indica que a experiência foi repetida muitas vezes. Pois, segundo as notas do pesquisador, o Albert passou a chorar quando via qualquer coisa que se parecesse remotamente com um rato, incluindo uma variedade de objetos brancos e objetos peludos, como uma bárbara e Papai Noel, por exemplo. Mano, que filho da puta. Criando um trauma gigantesco no bebê. E o novo medo se estendia até pra objetos que o bebê já conhecia. Além de chorar se qualquer coisa fosse entregue a ele, se o homem estivesse segurando um martelo. Ele criou trauma do martelo, porque ele viu o homem na mão, nem precisava do rato, né? Mano, coitado dessa criança. E no final do experimento, o Watson não se deu nem o trabalho de descondicionar o bebê, ou seja, de fazer a descompressão e tirar esse processo todo traumático da criança. E a gente nem sabe ao certo se os gatilhos psicológicos permaneceram. O que a gente sabe é que o Albert morreu muito cedo, aos 6 anos de idade. E nem a sua mãe, que recebeu a incrível quantia de 1 dólar pela participação do seu filho, sabia o que os pesquisadores faziam durante as sessões. É um absurdo sem precedentes. O que tá de errado com a humanidade? Na quarta colocação, o projeto MKUltra. Esses conspiradores adoram, Mori. Não procuram MKUltra no YouTube, não. Vocês vão encontrar de tudo. É, e ainda mais porque é uma sigla e está envolvido com a CIA. Ah, não é tudo o que os conspiradores sempre sonharam. Mas o fato é que o projeto MKUltra da CIA foi uma avalanche de erros cobertos de forma bastante errática pela agência de inteligência americana durante as décadas de 1950 e 1960. Mas explica pras pessoas o que de fato foi. O objetivo da CIA era desenvolver um programa de controle mental por meio do uso de drogas, em especial o LSD. Porque teve uma época que LSD era dado pra criança em escola, gente. Parece um absurdo, mas não é não. E tudo isso aliado a um complexo sistema de controle comportamental e linguístico. Para tanto, a agência fez uma série de experimentos que envolvia seus próprios empregados, militares, doutores, agentes de outros órgãos federais, prostitutas, pacientes de sanatórios e pessoas aleatórias. Pegou todo mundo. As cobaias involuntárias eram drogadas sem dar seu consentimento. Meu Deus. Algumas vezes coagidas para se encontrarem em situações embaraçosas ou por conta de hierarquia. E eram observadas durante horas com ou sem a influência dos pesquisadores. Meu Deus. Em 1973, o diretor da CIA da época, Richard Helms, ordenou que todos os arquivos do projeto MK Ultra fossem destruídos, tornando uma investigação praticamente impossível. Mas se você quiser saber mais sobre isso, tem uma minissérie documental da Netflix que indica que o projeto levou à morte de pelo menos um cientista americano empregado pelas forças armadas do país para estudar e desenvolver armas químicas durante e após a Guerra da Coreia. Se você quiser saber mais, o nome da minissérie documental é Warm Wood. Warm de verme, não warm de quentinho, de morno, tá? Mas o experimento é bizarro. Bizarríssimo. 3 Na terceira colocação, vamos com o experimento da Caverna dos Ladrões. Esse daí eu conheço. São adolescentes que entram num parque temático e aí vão lá no carrinho e caem num novo mundo, não é isso? E aí eles têm que voltar para o planeta Terra, não é isso? É, também conhecido como Caverna dos Dragões. Não é isso? É. Caverna dos Ladrões, Maurício. Ladrões. Em 1954, um americano chamado Moussaver Sheriff criou um experimento com o qual esperava demonstrar como a hostilidade entre grupos diferentes pode ser superada quando existe uma ameaça comum a ambos. O que é a esperança de muita gente da chegada de, sei lá, alienígenas, como por exemplo no filme Independence Day, né? Que agora nós temos um inimigo único, algo do gênero. O inimigo do meu inimigo é meu amigo? É, vamos parar assim. Mas pra fazer isso, o cara teve a seguinte brilhante ideia. Vamos usar escoteiros no meio da floresta. Ah, mano, meu. A primeira tentativa não deu nada certo. Como os garotos se conheciam, não estavam dispostos a trabalhar uns contra os outros depois que foram separados em grupo. Mas isso não desanimou o Sheriff, que retornou à floresta com dois outros grupos já separados desde o começo, garantindo que os escoteiros não criassem laços de lealdade antes do experimento começar. Não existe nada pior do que um idiota motivado, né? Nada. Só um idiota motivado e capitalizado no seu ano. Que aí ninguém segura. Que é o caso dos experimentos, né? E com poder, né? Porque aí que fudeu. Segundo a teoria do Sheriff, os conflitos iniciariam quando os garotos competissem pelos mesmos recursos. Então criou uma série de atividades competitivas que davam prêmios ou privilégios especiais pra equipe vencedora. Tipo o Big Brother. Tipo o Big Brother, amor. E depois de algum tempo passado nessa parada, onde os grupos estavam se esforçando pra ter vitórias e obviamente vantagens, o Sheriff armou pra que um deles ganhasse um benefício injusto. Preparou um piquenique pra um dos grupos, mas o rival chegou ao local antes e comeu toda a comida. Ah, criando a discórdia. Big Brother. As tensões entre os escoteiros escalaram e os garotos tornaram-se bastante agressivos, chegando a pilhar as tendas do grupo rival, roubar itens e intimidar outros meninos. Chegando ao ponto de que os pesquisadores precisaram separá-los fisicamente pra evitar que eles se machucassem. Velho, qual que é o problema? E sempre com criança, né? Mas quando chegou nesse ponto, você imagina. Opa! Vamos parar. Opa, vamos parar. Não, não, não. O Sheriff teve uma outra ideia de Jerico. Ele atiou fogo na floresta e deixou que os escoteiros se virassem pra apagar o incêndio. Primeiramente, eles trabalharam separadamente, mas logo se uniram numa corrente humana, levando água constantemente para o foco das chamas e, de fato, apagando o incêndio. Que bom que ninguém saiu morto, né? Pois é. O Sheriff ficou realmente contente com os resultados que chamou de, entre aspas, uma teoria de conflitos realista. Mas, no fim das contas, tudo que ele fez foi manipular crianças e depois deixá-las apagar o incêndio por conta própria enquanto ele assistia tudo de cadeira. Mano, o cara pôs fogo na floresta, velho. Com crianças. Pelo amor de Deus. Não, com dois grupos de crianças que ele incentivou a se quererem se matar. Na segura colocação, o projeto Aversão. Aversão brasileira, Herbert B. Richard, é isso, velho? Mais ou menos, Tato. Mais ou menos isso. Acho que mais pra menos do que pra mais, né? Com certeza. Quero retomar aqui só um ponto pra elucidarmos aqui a questão do projeto. Uma referência histórica. É isso aí. Espero que vocês conheçam sobre o Apartheid, que foi aquele verdadeiro palco de atrocidades baseadas no racismo, combinado com um gostinho de totalitarismo que comandou a África do Sul por quase 50 anos. Cara, é assim, se você não sabe da história do Apartheid e não conhece ou nunca foi impactado por isso e não viu nas aulas de história, por favor, pesquise Apartheid, que é o que todo ser humano precisa saber. E esse regime, durante a década de 70 e 80, aplicou um experimento que ficou conhecido como Projeto Aversão. Nossa, já senti que vai dar merda. Feito pelo Exército, o projeto forçava soldados gays e lésbicas a se submeterem a operações de troca de sexo, castrações químicas, terapia de eletrochoque e outros experimentos médicos e psicológicos. Velho, nossa, pessoa sem noção, caralho. Nossa, mas o governo com poder fazendo... Nossa, velho. Isso com o objetivo de estipar a homossexualidade do Exército. Nossa, que horrível. O Apartheid fez com que pelo menos 900 pessoas passassem por operações de redesignação sexual em hospitais militares. Além de terem empregado uma extensa campanha de caça às bruxas dentro das fileiras de oficiais, usando aí psiquiatras e capelões pra fazer a pressão sobre os soldados. Cara, que horrível. E uma parada que vale a gente pontuar é que tem vários grupos que existem em vários lugares do mundo que fazem a mesma caça às bruxas com a galera só por conta da orientação sexual. Durante o processo, Tato, os que não podiam ser curados, né, entre muitas e muitas aspas, com os coquetéis, drogas, choques, tratamentos hormonais e outras terapias de reversão psicológicas, essas pessoas eram castradas quimicamente ou passavam por cirurgias mandatórias. Cara, que desespero. A maior parte dos soldados registrados no projeto eram de homens entre 16 e 24 anos, apesar de haver registros de abusos feitos com soldadas lésbicas. Meu Deus. O doutor Albrecht Levin, psiquiatra responsável pelo projeto Aversão... Que psiquiatra, né? Que se mudou pro Canadá quando o regime caiu na África do Sul, se tornando um expoente da comunidade médica de Alberta. Foi só em 2010 que, já com 72 anos e apresentando estágios iniciais de demência, que foi julgado por abusos sexuais cometidos com pacientes canadenses. Crimes pelo qual foi considerado culpado, mas solto sob fiança. Ou seja, o cara não foi nem preso pelos crimes que ele cometeu na África do Sul. Ele foi preso pelos crimes que ele cometeu no Canadá. Isso aí. E o cara ainda tá vivo e nunca sofreu nenhum tipo de punição pelo que ele fez na sua terra natal. Nossa. Mais um top 10 humanidade que merda. O próximo vai ser pra cima, gente. Eu prometo. Não promete o que você não pode cumprir. Pelo menos um pouco mais pra cima, Maurício. Um pouco mais pra cima eu posso não meter. Recapitulando. E pra você que tá completamente desnorteado com esses experimentos bizarros que até se esqueceu onde a gente começou, fica tranquilo porque a gente faz o tradicional recapitulando. Recapitulando. Dez. Na décima colocação, abrindo o top 10, o experimento de racismo de Jane Allard. Aquele experimento com as crianças da terceira série. Que a gente achava até que era horrível, né? Até a gente ia avançando na lista. Nove. Na nona colocação, temos o experimento de Milgram, que mostrou como as pessoas são capazes de fazer um monte de merda porque tem alguém com autoridade mandando elas fazerem. Oito. Na oitava colocação, o experimento das expressões faciais. Que não levou a lugar nenhum e só comprovou. O experimento de Milgram. Só isso. Sete. Na sétima colocação, o experimento de aprisionamento de Stanford. Aquele experimento de duas semanas que acabou durando só seis dias porque deu merda e as pessoas perderam a cabeça. Patrocinado pela Marinha. Nossa. Não podcast, tá? O experimento, gente. Seis. Na sexta colocação, o estudo monstro. Aquele com as 22 crianças órfãs. Que pegou a criançada que não era gaga e deixou gaga e as crianças que eram gagas. Nossa. Cinco. Na quinta colocação, o pequeno Albert. A criança que sofreu o experimento dos ratinhos e bichinhos fofinhos, branquinhos, com apenas nove meses de idade. Nossa, cara. Quatro. Na quinta colocação, o projeto MK Ultra. A cia forçando a galera a tomar LSD. Três. Na terceira colocação, o experimento da caverna dos ladrões. Coloque escoteiros na floresta e taque fogo. Não, não faça nada disso. Mauri, pelo amor de Deus, não fale uma frase dessa no imperativo. Dois. Na segunda colocação, o projeto Aversão. Que eu, particularmente, tenho uma aversão horrível a esse projeto. Tô contigo, Tato. E na primeira colocação, vamos com o caso de David Hamer. Em 1965, nasceu no Canadá um bebê chamado David Hamer. Aos oito meses de idade, ele estava passando por um processo bastante rotineiro de circuncisão, quando, infelizmente, o seu pênis foi cauterizado por acidente. O cirurgião estava usando uma agulha elétrica ao invés do tradicional bisturi, e as coisas deram muito errado. Nossa, mano. Quando os pais do bebê visitaram o psicólogo John Money, ele sugeriu uma solução simples pra um problema bem complicado. Uma mudança de sexo. Oh, não, véio. A sugestão do fela da mãe foi mudar o sexo da criança. Forçosamente. Mano. E atordoados com essa situação toda, com sucessão de desastres, os pais acabaram concordando, sem saber que a sugestão desse cara, chamado John Money, partia da premissa de que ele queria investigar uma coisa, se era a criação ou a natureza que definia a identidade de gênero de uma pessoa. Mano, que absurdo. O que o cara fez foi basicamente instigar os pais de David a torná-lo uma cobaia secreta do experimento. Então, David se tornou Brenda, e uma cirurgia de construção de uma vagina foi feita no lugar do seu órgão mutilado, e desde bebê, ele começou uma dieta de suplementos hormonais. Cara, que isso. O Dr. Money, ainda por cima, foi bastante negligente, declarando a sua tese um sucesso e ignorando todos os indícios de problemas da criança. Conforme crescia, a Brenda agia como um garoto. Tinha vários conflitos e dúvidas sobre uma infinidade de tópicos e situações, e para piorar, os pais nunca contaram sobre o acidente e a cirurgia feita. As tensões aumentaram, e com o passar dos anos, ampliadas por uma estrutura instável, a mãe era suicida, o pai era alcoólatra, e o irmão mais velho da Brenda era depressivo. Então, finalmente, quando ela tinha 14 anos, a verdade veio à tona. Brenda se decidiu ser David, parou de tomar estrogênio e teve seu pênis reconstruído. Ainda assim, o Dr. Money insistia em declarar que o experimento tinha sido um sucesso em seus relatórios, omitindo todas as contradições e a própria decisão de David de se identificar como um homem. Depois de sofrer anos de depressão severa, instabilidade financeira e problemas conjugais, David acabou cometendo suicídio aos 38 anos. O Dr. seguiu sua carreira, publicando diversos livros e teses, apesar de ter sido desacreditado pela comunidade científica. Um fela da manha desse é um assassino, né? Tomar no cu, né, velho? E o mais importante de um top 10 como esse é que a gente entenda as atrocidades que a humanidade já fez para que a gente nunca mais as repita. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br barra apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.